O que o procurador de justiça falou sobre o Puff Daddy? Senta que lá vem história. Ele é acusado de usar o seu império para controlar pessoas, abuso de mulheres, sequestro. Mulheres e muitas outras pessoas, entendeu? Homens, trabalhadores. Supostamente usa de várias maneiras a força e coerção para fazer com que qualquer pessoa faça sempre o que ele quer. Inclusive se envolverem em sexo por dias seguidos com vários parceiros diferentes, sem parar, gente. Chamados Freak Offs. Quem está falando isso é o procurador de justiça, não é a Dana Costa, tá bom? Ele transportava pessoas de outros estados, né? Eu chamo o tráfico sexual. E que ele era o organizador das orgias e tudo. Ele controlava e planejava tudo, gente. Como esses Freak Offs duravam vários dias e ele filmava essas garotas, então tem, assim, muita coisa. Eu já falei isso tudo, gente. Tem a lista de reprodução aqui embaixo. É só clicar aqui, tá? Lista de reprodução. Você vai assistir todos os vídeos que eu já fiz sobre o Puff Daddy. Tá tudo explicadinho e eu não vou me alongar aqui. Então ele filmava durante dias essas garotas de programas. Muitas já não estavam exaustas, não queriam mais participar, mas ele usava narcóticos para fazer com que ele tivesse um domínio sobre elas. Aí tinha ketamina, êxtase, GHB. O procurador continuou, né? Ele dava isso às vítimas para ter o controle, obediência e complacência delas. As vítimas não necessariamente são mulheres. Tinham muitos homens também, tá? E que quando ele não conseguia o que queria, ele sujeitava as vítimas a abuso físico, mental, verbal, chutava objetos, jogava nas pessoas, puxava pelo cabelo. A gente viu o vídeo da Cassie, né, gente? No hotel em LA, inclusive. Ameaçou coagir e coagiu diversas vítimas para fazê-las participar dos freak-offs. E usava essas gravações dos freak-offs para ter controle sobre as vítimas. Imagens embaraçosas e bem complicadas, gente. Imagina, as meninas deviam estar sobre o uso de tanta substância que elas não sabiam mais nem o que estava acontecendo, né? Imagino. Aí, essas ameaças que ele fazia também iam por controle financeiro da pessoa, tirada de moradia, né? Opinião sobre aparência, para mudar a aparência, promessa de emprego no showbiz, uma carreira de sucesso. Ele é acusado de uma conspiração chamada Conspiração Wiko, quando você usa do seu poder, do seu império para poder se dar bem em cima de outras pessoas, levar vantagem ou qualquer coisa assim. Ele usou vários funcionários de suas empresas, né? Inclusive, gente do alto escalão, gente da segurança, pessoal do que trabalhava no doméstico, né? Na casa dele. Então, tem muita, muita gente. Assistentes pessoais. Essas pessoas facilitavam os freak-offs, né? Levavam abastecinho de suplementos, lubrificantes, óleo para beber. Por que óleo para beber, gente? Aquele óleozinho Johnson de pentear bebê para quê? Será que eu sou tão ingênua assim que eu não sei? Eu não sei mesmo, não. Aí, tinha que ter lençóis extras, tinha que ter mulheres extras também. E até a iluminação do local era cuidada por essas pessoas. Durante um incidente lá da Cassie, né? Que ele cacetou ela, e a gente viu, arrastou ela pelo cabelo e tudo no chão, o segurança viu, e o segurança foi intervir e falou que ia denunciar ele. E aí, ele ofereceu um pacotão de dinheiro para o segurança. A gente já sabe que essa história ficou, tipo, uns oito anos, nove anos abafada, né? Essas imagens do hotel. Em 2023, quando começou, né? A vazar tudo e tal, os caras falaram, ó, tem alguma coisa aqui, vamos começar a investigar isso. O Off-Face, ele já pegou e já começou a ligar para as vítimas, para coagir as pessoas e forçar a dar-lhes alguma narrativa diferente do que tinha acontecendo. Em março de 2024, os agentes da HSI, os federais, né? Entraram nas casas dele com mandato de busca, então foi para a casa de Miami, para a casa de Los Angeles também, onde eles recolheram todo esse material que eu estou falando para vocês há meses. fitas com gravações perturbadoras das pessoas, um quarto de sexo, né? Várias coisas que foram descobertas lá na casa dele. Todos os eletrônicos foram confiscados. Aprenderam arma de fogo como 3 AR-15, né? Desconfigurada, mas com pente, arregadores, tambores, né? Muita munição. Ele estava preparado para tudo, hein, gente? Aí aprenderam, né? Esses vídeos com diversas vítimas dos freak-offs, né? Que participaram, as muitas sem querer, obviamente. E muito lubrificante e óleo de bebê estocado, tipo assim, coisa para mais de mil garrafas. Gente, pelo amor de Deus. Isso tudo, quem está falando é o procurador de justiça, tá, gente? Eu botei uma imagem dele lá no começo, vou botar agora de novo para vocês verem a cara dele. Tem as imagens dele falando isso, se vocês quiserem assistir, tá? É só ir no Daily Mail, na ABC. Então, se vocês sabem de alguma coisa que eu deixei de fora, é só me contar aqui, tá bom? Um beijo.